Cores de 2025 na numerologia A numerologia, uma antiga ciência espiritual, atribui significados profundos aos números, influenciando diversos aspectos da vida. Em 2025, as cores desempenharão um papel fundamental na harmonização das energias, proporcionando equilíbrio e bem-estar. O ano universal 9 2025 é um ano universal 9 na numerologia, resultado da soma de 2 mais 0 mais 2 mais 5. O número 9 simboliza conclusão, transformação e renovação. É um ano de encerramentos e preparações para novos comércios. As cores associadas ao número 9 são aquelas que promovem paz, introspeção e cura. Branco e prateado O branco, sendo a combinação de todas as cores, representa pureza, clareza e novos comércios. Em 2025, o branco ajudará a limpar energias antigas, preparando o caminho para novas oportunidades. O prateado, uma variação do branco, adiciona um toque de sofisticação e reflexão, ideal para momentos de meditação e introspeção. Rosa e violeta O rosa é uma cor que vibra amor incondicional e compaixão. Em um ano de conclusão como 2025, o rosa ajudará a liberar ressentimentos e promover a aceitação. O violeta, ligado à transmutação e à espiritualidade, auxiliará na conexão com o divino, facilitando processos de cura emocional e crescimento espiritual. Verde O verde, associado ao chakra do coração, simboliza cura e renovação. Durante 2025, o verde será fundamental para promover o equilíbrio emocional e a estabilidade. Ele ajudará a curar feridas do passado e abrir espaço para novas experiências e relacionamentos. Azul claro O azul claro, com sua vibração calmante, promove paz e comunicação clara. Em um ano de transformação, o azul claro facilitará a expressão dos sentimentos e pensamentos, ajudando a resolver conflitos de maneira pacífica. É uma cor excelente para meditação e práticas espirituais que buscam a paz interior. Dourado O dourado, representando a iluminação e a sabedoria, será uma cor poderosa em 2025. Ele ajudará a trazer clareza mental e a conectar-se com a sabedoria interior. O dourado é ideal para virtuais de manifestação e para atrair prosperidade e sucesso. Como utilizar as cores em 2025? Incorporar essas cores em sua vida diária pode ser feito de várias maneiras. Use roupas e acessórios nas cores mencionadas, decore seus espaços com esses tons e inclua as cores em suas práticas de meditação. Cada cor tem a capacidade de influenciar suas emoções e energias, ajudando a alinhar-se com as vibrações do ano universal 9. A importância da intuição Embora a numerologia ofereça diretrizes valiosas, é crucial confiar na sua intuição ao escolher as cores que melhor ressoam com você. Cada pessoa é única e as cores que funcionam para um indivíduo podem não ter o mesmo efeito em outro. Escuta o seu coração e permita que sua intuição guie suas escolhas. Conclusão Em 2025, as cores desempenharão um papel vital na harmonização das energias e no apoio ao processo de transformação. Explore mais sobre o poder das cores e como elas podem influenciar sua jornada espiritual assistindo aos vídeos recomendados na descrição do vídeo que você acabou de ver. Explore mais sobre o poder das cores e como elas podem ver.